Salve a gente, meu Deus! Olá, pessoal! Eu sou uma graça! Como Deus! O nome é Sérgio Jão! Eu sou da Bairro Guerra! E o Bairro Guerra! E eu sou da Bairro Guerra! A minha casa vai lutar! A minha casa vai lutar! O nome é Sérgio Jão! Eu sou da Bairro Guerra! E o Bairro Guerra! Eu sou da Bairro Guerra! A minha casa vai lutar! Eu sou da Bairro Guerra! Aos filhos do céu da Reseira! Os homens temos desafia! O mundo será esperança! O poder do mundo é verdade! A alguém! Quem é do poder de verdade? Amém. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL